Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer a ração logo cedo aqui para seu vó. Até que eu gravei, pessoal, mas deu um probleminha no microfone e não saiu. Aí eu estou aqui gravando outra vez aqui mais, seu vó. Seu vó, essa aqui é ração miúda, é seu vó. Os seus filhos, os mais nuvos, os caçulhos. Eu trouxe 15 sacos, aí quantos dias vai dar? Dá para três dias. Só dá para três dias? É, dá cinco sacos por dia. Cinco sacos por dia. Mas a ração grande? Fora a dos neuvins. E cinco sacos fora a ração dos neuvins? Sim, fora a dos neuvins. Os neuvins é um saco e meio por dia agora. Um saco e meio por dia? É, está vendo, pessoal? Veja bem aí a despesa que não é danada. Nós temos aqui vinte mineiros com mais quatorze. Trinta e quatro, aí tem um outro. Aí tem um outro ainda. Deve ter vinte com quatorze, trinta e quatro. Deve ter uns trinta e seis mil, mais ou menos? Nessa base. Trinta e seis mil peixes. Agora, lembrando que quatorze mil está na fase de engorda e mais dois mil que já está quase no ponto de tirar, né? É. Então, eles estão comendo cinco sacos por dia com mais um e meio dessa ração miúda. É. Então, pessoal, veja aí como a despesa não é fácil, né? Mas isso aí, para hoje, não me aperreia mais. Porque a gente já está preparado. O peixe mesmo devolve esse dinheiro para a gente. Não é problema nenhum. Mas, para quem vai começar, se começar com um projeto grande, tem que ter café no bolo, que é meio complicado, né? A despesa é alta, né? Pois é. Então, mas a ração está pedida, seu Roque. Está sem. Eu não trouxe hoje porque só vai chegar sexta-feira. Sim. E aí, como tem dez sacos aí, tem dez sacos. Dá para dois dias. Quando chega sexta-feira, dá sempre um para o sábado. Então, está fechado, né? E as crianças, como é que estão olhando? É. Aquele ano está... Aquele ano está... Aquele ano está... Aquele ano está entretenido? É. Ah, parece que esses bichos já estão comendo um saco e meio por dia. Até só a hora. Já estão comendo um saco e meio por dia. 20 bichos já estão comendo um saco e meio por dia. Nesse tamanho. Deixa eu ver se eles precisam crescer agora. Olha como é que estão comendo. É. E ele querendo pedido. Acho que o Roque não tem dó não. Bota pedido ali mesmo. É. 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 É assim. Não é? Ele só... O cuidado que ele tem aqui é que não sobrar já tem. Pessoal, como bonito de mal o peixe. Não está crescendo de uma belezão, tá? Olha a coisa de mal. Ele completou um mês quando, seu Roque? O serviço? Dia 21. Dia 21 completou um mês, pessoal. Dia 21, dia 23 está com um mês e dois dias. Hoje é 24, né? É. Está com um mês e três dias. Estão bonitos, né? Isso aqui agora é um pinote daqui para frente. Para crescer. Porque chegaram uma formiguinha. Já cresceram o tamanho dele acho que umas dez vezes já. Mas vamos vir para o outro! Tira dentro, hein? E vai vir para o outro. Vamos vir no outro, pessoal. Vamos vir para o outro. Vamos vir para o outro? Vamos vir para o outro, pessoal. Vamos vir para o outro. Esse tanque aqui é um tanque que fica no pé do muro, a temperatura aqui é grande, não é, no pé do muro, senhor Rocha? E ele, a pilápia gosta muito de temperatura alta, porque esse tanque aqui é quente, viu? Então o peixe não é que cresce mais, pessoal, come mais, cresce mais, né? Olha lá, como ele está, o derruma ali, olha, está vendo? Fica o derruma esperando ele passar. Fica esperando o senhor passar, é, senhor Rocha? Mas, já conhece já. Já conhece já. Não sei. O senhor gosta de tratar dos peixes, senhor Rocha? Eu adoro, eu gosto demais. E é, senhor Rocha? Pra mim é um sonho que eu estou realizando. E é? Cuidado nas coisinhas dessas. Eu não tenho prazer de cuidar de uma coisa dessas que eu não tenho. Coração, né? É verdade, é verdade. Tira todo o estresse, tira, senhor Rocha. Tira. Coisa boa, né? Você vai botar a ração agora para os grandes? Vamos botar lá de cima? Os pequenos lá de cima, né? Os que a gente mudou, pessoal. Você lembra que a gente tirou aqui mais ou menos dois mil peixes de cada tanque? Não sei e a gente não contou. Nós sabemos que tem vinte mil peixes para esparramar nesses tantos que estão vazios. Né, senhor Rocha? E aí vai encher três mil. Isso que é interessante. Vamos subir, não, que é a coceola? É. A coceola já está... Olha lá. Esses são maiores, não é, senhor Rocha? É. Esse é o mais, o mais, o mais maior, viu? É maior, pessoal. Dá até para vocês perceberem se é maior do que aquilo. É como? É como? Mas como, viu? Vamos criar uma beleza, viu? Na semana que vem, já começa a pegar uma ração mais barata, porque essa menina é cara, viu? A proteína é maior, que é fase de crescimento, mas come menos também, né? Mas está comendo uns 7 e meio já, a gente beleza, né? Aí, mas daqui uns... 20 dias, não sei o que, estou pegando a ração de 32%. Nossa, olha pessoal, olha, olha. Olha o que ele me viu. Olha o que ele me viu. Olha. Que bicho que envelheu, hein? Xistava. Esse seu filho está demais, viu, senhor Roque? Esse aqui está lindo. Esse seu filho está um safado, viu? Estou pegando a ração. Olha. Já ele acaba com isso aí, olha. Está pegando a ração? Já, já ele acaba. Olha, fica frio, olha. Olha, olha. E o homem querendo a comida, é? Esse tem muito peixe, não tem, senhor Roque? Tem. Mas é assim que ele vai tirar um daqui mesmo. Tira uma parte, né? É, é. Ele vai ter o seu ligeiro, só tem que tirar o seu ligeiro. Tem que tirar o seu ligeiro. Tem que tirar o seu ligeiro. aqui, ó. Ele tá no ponto aqui, pessoal, para mudar. Veja. Veja aqui no ponto aqui para nós mudar ele. Nós mudar para esse aqui e para o último tanque de lá. E o último tanque vazio também, nos vamos fazer uma transferência. Mas vai ficar perto dos tanques. Vai ficar pequeno os tanques, viu? Aí acho que eu vou ter que vender aquele tanque mesmo O cara ligou ontem querendo comprar esse tanque inteiro Eu queria vender na loja Mas pelo jeito eu vou vender de uma vez Porque esvaziar aquele tanque que é de 110 mil litros Vai caber muito, vai dar para ele comprar É o bicho que é assim rápido Se eu não vender aquele tanque ali vai me afetar Vai afetar Para ir daí Eu vou fazer o bicho que está aqui E desde aqui está só Só desligar para o barulho O barulho é danado Vou desligar aqui Opa! Olha como é tão bravo Aqui pessoal Nós temos desse peixe aqui Está um peixe Ele tem quatro meses Mas já tem peixe aqui de 60 gramas 700 gramas já tem peixe aqui Porque tem pouco peixe aqui A gente não carregou o tanque muito bem carregado Então cresceu muito mais rápido E é aquilo que eu digo Precisa botar muito peixe Bota pouco e com menos E o lucro é maior Então se você quiser gastar Que é uma criação Muito peixe Você faz mais tanque Para Ficar menos a despesa Pois é Pois é Esse tanque aqui Quando eu terminar isso aqui Quem rapaz quer comprar isso aqui Veio ontem para Veio ontem não Ligou para mim Esse peixe está Rápido de vender Eu falei que está Peixe aí de 800 900 gramas Aliás tem peixe de 600 gramas Aí também Tem peixe de 600 800 900 a 1 kg tem aí Misturado Ele está de 600 a 1 kg Esse peixe aí Esse tanque Mas ele já quer comprar Esse tanque aí E aí Acho que eu vou terminar vendendo Porque vai Desafogar muito Para botar aqueles Que estão lá Naqueles tanques de fora Lá pessoal Aqueles tanques dos berçários Aí já dá para Desafogar bem eles Pelos 30 dias Quando for com uns 30 dias Esse aqui já Pode vender também Já está no ponto de venda Daqui 30 dias Esse peixe aqui está bom Para vender Não passa mais que 30 dias Esse aqui está bom de vender Aí Quando esse aqui Estiver bom de vender Como são 14 mil peixe desse São esses dois tanques Grandes ali Com mais três que tem lá E aí ele vai vendendo Vai desocupando Vai chegando Chegando esse outro peixe Acho que tem aí Esse 20 mineiros E aí desocupando Os berçários Eu já cuido De pegar mais 20 milheiros De peixe Que tem que trabalhar Arrochado No limite mesmo Estou fazendo esse outro tanque aí Vou fazer Já dar um alívio também Mas Eu tenho que ter alevino Porque eu tenho alevino Com certeza tem produção Não pode Não pode deixar de comprar Eu vou botar mais 20 mil O seu roxo Seu roxo não está trazendo a comida não Não vou pegar não Está subindo Ah está subindo Eu desliguei aqui um pouco Seu roxo Mas do barulho viu É Mas esse tanque não quero comer não Porque ele chega nem o que sai O meu parceiro está doidinho Eu estava olhando lá de cima Tem um peixe aqui De 500 gramas Ele é um Esse peixe aqui É um mês Um mês Mais velho Do que esse dali Mais novo Mais novo Mais novo Então esse aqui dá quanto tempo Eu me treparei Eu disse que era Eu ia fazer Cinco meses Não Quatro meses da manhã Mas era no dia 5 Dia 5 ele faz quatro meses É Tem que chegar dia 5 de fevereiro Então ele não tem quatro meses Vai fazer dia 5 igual a de junho Dia 5 de junho Já tem peixe aí de seis Cinco anos Então aquele ali Como é um mês Ele vai fazer cinco meses Não Já fez seis Não Que é um mês mais novo Mais velho Mais velho quer dizer Esse não vai fazer quatro É mesmo É Vai fazer cinco meses É mesmo Então ele sempre merece Cresceu bem esse tanque aqui Pessoal Cresceu muito Esse peixe aqui Cresceu para valer Cresceu para valer mesmo Cresceu para valer mesmo Esse peixe Vai fazer cinco meses Vai fazer cinco meses Mas o peixe aí Já tem peixe de quilo aqui dentro Vem E viu como cresce Como o espaço Quando é menor Olha Não está No espaço é menor É maior E o peixe É menos peixe Então eles Cresceu muito rápido Agora também tem Dois fatores Muito importantes Para poder Crescer Não só é o tanque grande É um oxigênio bom Atuando cem por cento As bombas Tem que ser bomba boa Eu estava com uma bomba ali De quarenta mil litros Eu achei que estava pouca Para a quantidade de água Botei mais uma de trinta Tem duas bombas ali Funcionando Já para poder Enquanto mais água Patear no sistema Olha Para você ajudar Para os seus outros Estou aqui Agora Porque vocês vão ver O que está funcionando Eu já anotei O ar estão ligado Eles estão de lado Estão de lado Estão ligado Eu já anotei Já não está de jeito Não foi? É Estão de novo Estão de novo Estão de novo Estão de novo Está de bichão danado Está de novo A gente não consegue ver ele, ele é firmado. Só no movimento a gente vê que é grande. Então, pessoal. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Dando comer para os peixes, tirando o estresse. Numa tarde agora, muito gostoso, final de tarde. E uma coisa maravilhosa. Quando chego aqui e vejo tudo atuando 100%, tudo direitinho, eu fico muito feliz. Faça o seu também. Se você gosta de criar e se identifica com isso, faça o seu. Se você não se identifica, não faça. Porque isso aqui é como criança, precisa ter uma pessoa que tem amor e carinho para cuidar. Alimentação, verificar tudo direitinho, água. Isso aqui não tem muito problema de verificar a água devido ao filtro, porque o filtro resolve tudo. Mas pode estourar um cano, pode estourar uma coisa e outra. Então, há esses cuidados. Se você se identifica com isso aí e quer ter uma renda extra boa, não perca tempo. pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para orientar e ajudar, tá bom? Um abraço carinhoso para todos os meus inscritos. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Nós ficaremos muito grato, porque através de você se inscrever no canal, assistir os nossos vídeos, está indo para mais pessoas assistir. E tem muitas pessoas que acham que não tem solução para trabalhar, não tem um trabalho, não tem uma coisa... Está aí uma coisa que dá certo, viu? Está aí uma coisa que dá certo. Para a pessoa que se aposentou, eu já estou com 70 anos, e agora começando a criar peixe, vou viver 120. Acabou o estresse, acabou o problema. E eu quero que isso aconteça com você também. Se você quiser. Então, estamos aí à disposição de vocês todos. Nós temos um kit também no tanque e as escovas biológicas. Nós temos as escovas, nós temos a aranha biológica. Nós temos tudo isso aí. Esse equipamento, né? De escova, de tudo. E tem o kit completo, um kit com escova, com todo material completo, ferragem, tudo. Nós temos o kit disso aí, com 30 mil litros, nós temos o kit completo. Você só vai usar cimento, areia e argamassa. E a brita do piso. O resto vai tudo nesse tanque. Nós temos ele de 60 mil litros, nós temos ele de... Nós temos de 30 mil litros, de 60 mil litros e de 90 mil litros. Nós temos esse kit aí já pronto. Só pediu, a gente entrega. Se for longe, a gente manda. Pois é, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção, mandado por nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.